Bora fazer dinheiro, meus amigos, com esse novo aplicativo, ó, super lançamento de uma empresa confiável que realmente paga em pouco tempo. E vou mostrar pra vocês aqui um comprovante de pagamento de outro aplicativo de jogo que tá valendo super a pena e eu vou dar uma dica muito importante aqui nesse aplicativo, tá? Pra você ganhar mais dinheiro com ele. Esse vídeo, meus amigos, realmente está imperdível, tá muito bom. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse aplicativo aqui e os outros que eu vou mostrar também. Nesse app, a primeira coisa que você tem que fazer, assim que baixar ele, né, fazer o download, é clicar aqui em retirar. E aí vai aparecer pra você a opção de fazer o login via Gmail ou via Facebook. Fica a seu critério. Depois, nós já podemos começar a utilizar ele, tá? E pra ganhar os pontos, você vai clicar aqui embaixo em Spin e ele vai começar a girar aqui aleatoriamente, tá? Pra formar uma combinação. Dependendo da combinação, você vai ganhar uma certa quantidade de pontos ou alguns outros benefícios. Dessa vez, não acabei ganhando nada. Vamos ver aqui agora. Ah, pessoal, e esse aplicativo aqui é ilimitado, tá? Você pode usar ele o dia todo, sem problemas. Enquanto eu vou jogando aqui, esperando a pontuação chegar, aproveita, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações, pra você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Sempre trago novos aplicativos e também seus comprovantes de pagamento. Agora sim, pessoal, como vocês podem ver, nós vamos jogando aqui. Recebi a pontuação, basta você clicar aqui embaixo pra duplicar os pontos, se você quiser. Beleza, pessoal, recebi aqui os pontos. Daí você pode clicar em qualquer lugar. Ele é adicionado aqui automaticamente, ó, nessa pontuação de saco. Aqui na parte de cima você pode ver também, ó, esses outros itens flutuando. Quando você clica nessa bolinha aqui que tem o dinheiro, vai aparecer pra gente uma missão também. Você vai clicar em iniciar tarefa e você vai precisar ficar no jogo que aparecer aqui por apenas 60 segundos, tá? E dessa forma você já vai garantir essa pontuação de saco. Fiquei lá os 60 segundos que ele pediu, ó, recebi aqui a pontuação e ainda posso clicar pra duplicar. Recomendo que vocês sempre façam isso. Também pode clicar aqui nessas bolinhas, ó, pra ganhar pontos da mesma forma. Na parte inferior aqui do aplicativo, ó, nós vamos ter essa opção aqui de tarefas com vários outros recursos pra gente utilizar e receber pontuação extra. Tipo esse aqui, ó, já vou coletar. Maravilha, pessoal, receber aqui a pontuação. Então clica em receber. Tem outras missões aqui, ó, que nós podemos realizar pra estar recebendo ainda mais, tá? Pontos de saco. Então isso é bem bacana. Aqui do lado nós podemos também convidar amigos. Vocês podem ver que esse app é muito parecido, né, com outro aplicativo que eu já trouxe aqui para o canal. Tem um bom histórico de saco também. Clique nessa opção aqui de convidar amigos pra ter acesso ao seu link de convite, seu código. Não é obrigatório convidar pra conseguir sacar. Mas isso, obviamente, né, vai te ajudar a conseguir sacar valores maiores. Falando em sacar, você vai clicar aqui em cima, ó, em retirar. E essa é a parte de saque do aplicativo, tá? Recomendo que você chegue pelo menos no nível 3 antes de solicitar o saque. Porque a sua porcentagem de retirada, ela vai aumentar. E quanto maior o seu nível, tá, você avança, maior também vai ficar sendo a sua porcentagem de retirada. Então fica bem mais interessante. Você pode sacar tanto no PagBank, ó, quanto via Pix. No PagBank o valor mínimo é de apenas 10 centavos. E já no Pix, né, o valor mínimo de saque é de 20 reais, pessoal. E o pagamento é instantâneo em apenas alguns minutos, beleza? Um app que eu sei que realmente paga e vale sim super a pena você utilizar ele. Pra quem gostou, eu vou deixar o link pra fazer o download aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É um daqueles apps que é impossível de não ganhar dinheiro. Só não ganha dinheiro com esse aplicativo aqui quem não fizer o download e não jogar. Quero lembrar vocês que ainda nesse vídeo eu vou dar uma dica top aqui nesse aplicativo que me pagou 64 reais pra vocês também conseguirem lucrar muito mais com esse app, tá? Vai valer muito a pena, tenho certeza disso. Mas antes, já vamos direto aqui para um lançamento, ó, novo aplicativo. Você tem várias opções pra pontuar. Pessoal, a estrutura dele, né, é muito parecida com outros apps que eu venho trazendo no canal. O ponto positivo que eu sempre falo é que os dois últimos aplicativos que eu trouxe, assim, que tem essa mesma estrutura, forma de pagamento, eles realmente pagaram, tá? Então, na minha opinião, vale super a pena a gente continuar utilizando esses apps que tem esse formato. Você já entra nele, ó, com 5 centavos de dólar. O valor mínimo de saque é baixo. Pode já começar ganhando pontos, ó, clicando aqui em Daily Bonus pra garantir, ó, clica OK. Já foi aqui pra 600 de dólar. Também podemos ganhar pontos assistindo vídeos. Clica em Play. Você ganha 10 pontos aqui por cada vídeo assistido. Tem a opção de jogar jogos. Que são aqueles jogos tradicionais, né, que você não precisa fazer o download deles. Vai jogando por minuto. A cada 2 minutos aqui é que você recebe pontos, tá? Nesse aplicativo. Tem realmente, ó, várias opções de jogos. E pra você não enjoar e ganhar a maior quantidade possível aí que você quiser. Também temos Scratch Cards. São essas raspadinhas aqui, ó, que nós temos, ó, pra deslizar o dedo sobre a tela. E aí vai vir sempre uma pontuação aleatória. O bom desse aplicativo aqui, de todos desse desenvolvedor, né, não é o mesmo desenvolvedor, mas a mesma estrutura, é que esses recursos aqui, esses mais simples, são ilimitados, tá? Então a gente pode usar muito. Tem a opção de pesquisas, geralmente não funciona bem. Tem a do Captcha, que basicamente aqui, ó, vai servir pra que você copie esse código aqui em cima, na parte inferior, e você também recebe uma pontuação aleatória. Sempre você pode clicar aqui do lado, se você estiver achando alguma letra ou número difícil de identificar, pra trocar. Tem também essa opção de giro aqui do aplicativo, o qual você pode receber no máximo até 7 pontos e 0. Essa aqui é a que tem a quantidade limite de giros, tá? São apenas 10 por dia. Poderia ter uma pontuação maior, né? Nem é tão atrativo assim. Pra você fazer o saque do app, clique aqui, ó, em Rendem. Você também vai poder convidar amigos aqui no aplicativo, tá? Tem aqui os valores de saque. Ah, antes disso, você também pode convidar amigos, se quiser, clicando aqui, ó, em Sentence, e depois em Refer e Win. Vai aparecer pra você um código de convite, o seu link de recomendação. Você ganha até 500 pontos por cada amigo convidado. Pra mim, não sei por que não apareceu. Tá aqui, ó, os valores de saque no PayPal são de apenas 1 dólar, 2 dólares e 3 dólares. E o prazo de pagamento pode ser de até 7 dias úteis. O link pra fazer o download desse aplicativo também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora chegou o momento de revelar qual foi o app que me pagou esse valor aqui, ó, via Pix, super rápido. Então aproveita, já deixa o like no vídeo, né? Vídeo com prova de pagamento, tem que ter seu like. Se você chegou até aqui e não está inscrito, já aproveita, se inscreve também e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Vou mostrar aqui a resistência de saque pra vocês. Você vai ver, ó, R$64,02. Não foi cobrado nenhuma taxa, né? O aplicativo realmente pagou certinho. Já fiz outras retiradas aqui nesse aplicativo. E o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, ó. Eu fiquei jogando ele, realmente jogando, até aumentar a porcentagem de retirada pra 5%. E, pessoal, tá compensando demais, tá? Vocês podem ver aqui, ó, vamos ver. E se eu tivesse apenas 0,5%, eu estaria recebendo, ó, R$0,11. E agora que eu joguei, né, mais, esse valor aqui está equivalente a R$1. Então recomendo que vocês fiquem jogando mesmo aqui e cheguem no nível 10, porque vale sim a pena, tá? Ó, vou clicar aqui em retirável pra vocês verem como funciona, basicamente. Se eu chegar no nível 11, você vai ter que completar 40 ordens, tá? 40 pedidos, que é essa meta aqui. Vamos ver, ó, eu já posso cumprir aqui esse objetivo. Todo nível que você avança, né, que você completa aqui essa ordem, esse pedido, você recebe essa pontuação aqui como prêmio, né, recompensa. Basta clicar em feliz e aceitar. É um jogo de fazendinha, né, que nós vamos ter que cultivar aqui esses legumes. Tem os objetivos. Sempre, pessoal, que aparecer essa opçãozinha, clique aqui pra você poder concluir a ordem muito mais rápido. Sempre tem pessoas aqui efetuando saque nesse aplicativo. Você pode acelerar esse cultivo, mas eu recomendo que você deixe pra usar essa opção aqui no dia, quando você tiver um nível mais avançado. Porque o tempo aqui, ó, de colheita, digamos assim, ele vai aumentando conforme nós vamos aqui passando de nível, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Mas é um aplicativo que eu tô vendo que realmente vale a pena você jogar pra aumentar o nível e a porcentagem aqui de retirada, pessoal. Nossa, bacana mesmo, viu? Aqui vocês vão ter também, ó, algumas outras tarefas que vão te beneficiar com pontuação extra do app, também com essas moedas douradas que vão ser útil pra gente. Você pode também, ó, convidar amigos aqui. Clique nessa opção, ó, convite com clique. E aí você vai ter acesso ao seu código, o seu link de recomendação. É um aplicativo realmente bem interessante. Clique aqui, ó, nesse valor do seu saldo pra você poder fazer a retirada nele. Também ele paga tanto via PagBank quanto no PagSmile e via Pix. É do mesmo desenvolvedor do primeiro app que eu mostrei pra vocês, tá? Do lançamento de hoje. E como vocês podem ver, ele realmente paga, tá? É uma empresa confiável. Pode baixar o aplicativo sem medo. O link pra você fazer o download desse app, eu também vou deixar aqui embaixo, ó, no primeiro comentário fixado. Baixa o aplicativo, me diz aí se você chegou no nível 10, se valeu a pena, o que é que você achou, beleza? O salve de hoje é pra essa galera que tá aparecendo aí. Muito obrigado a todos vocês, a todo mundo que chegou até aqui. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!